Mais de 400 alunos da cidade de Descalvado formaram-se no PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desde o ano de 2000, foram mais de 10 mil crianças que passaram pelo PROERD, como explica o comandante da Polícia Militar de Descalvado, Capitão Mussolini. Desde o ano 2000, nós formamos mais de 10 mil crianças que passaram pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e estão habilitados a dizer não para o traficante que vem oferecer essa droga para as nossas crianças. É óbvio que um ou outro desvio de conduta pode ser que aconteça, porém a criança vem sendo preparada para dizer não ao traficante. Desde quando foi implantado o PROERD aqui em Descalvado, o senhor no comando sempre incentivou que o projeto continuasse? Sempre incentivamos e eu fiz questão, inclusive, que as minhas duas crianças passassem pelo curso. É fundamental que a criança ouça alguma coisa sobre o assunto drogas fora do ambiente da casa. Por um policial fardado dentro da sala de aula, melhor ainda. Bom, a gente já sabe da história que em outras formaturas, que na última formatura o senhor estava com o ar de despedida. E agora? Bom, já vem vindo aí nessa situação aí, né? Cada formatura eu me despeço. Eu não sei se na próxima estarei aqui, talvez eu me despeço de novo. Mas eu acredito que até dezembro a gente continue aí no trabalho aqui na companhia. A aluna Maria Vitória disse que foi muito bom participar porque aprendeu muitas coisas. Ah, para mim é muito bom porque a gente aprendeu bastante coisa no PROERD. E também é bem gratificante porque o professor ensina bastante coisa legal, tem bastante brincadeira. A gente se desenvolve bastante do PROERD. Você acaba aprendendo na classe, você leva para as outras amigas, amigos, você acaba falando do PROERD? Sim, porque além de a gente aprender numa sala, eu gosto bastante de a gente aprender ou a gente espalhar para as outras pessoas. Porque tem gente que não pode, de vez em quando, não pode fazer o PROERD. E daí a gente vai acabando falando e daí a gente vai aprendendo bastante mais coisa. Quer dizer, você está se formando hoje, mas você vai continuar ensinando ele? Sim, eu vou espalhando sempre as coisas que eu aprendo no PROERD, porque é uma coisa bem legal. A professora Rosana Spacagaletti disse ser essencial este programa nas escolas. Sem dúvida, essencialíssimo. As crianças, elas têm que ter essas informações desde pequenas, sobre o uso de drogas, sobre a violência. Então eu acho assim importantíssimo. Eu já acompanho o PROERD há alguns anos, sempre no quinto ano. Então eu acho assim fundamental. E eu já assisti algumas aulas do PROERD, porque às vezes o professor fica na sala e é muito, muito rico. Você indicaria ou incentivaria outros educadores a aceitarem esse projeto dentro das escolas? Com certeza. Com certeza eu incentivaria. O instrutor do PROERD, na cidade de Descalvado, o cabo PM Edmir, disse a respeito desta formatura. Com certeza, Nico. Primeiramente queria agradecer a presença de vocês aqui. É mais uma turma aí que a gente está formando, né? E o PROERD, ele é desenvolvido aqui na cidade desde 2000... Minto, desde 1999. Mas comigo, desde 2012. Então, já é o quarto ano que a gente está desenvolvendo o programa aqui na cidade. E, a partir do momento que eu assumi a PROERD aqui em Descalvado, nós começamos com o quinto ano e também com o sétimo ano, que são pré-adolescentes. Então, no primeiro semestre a gente faz com o quinto ano, e no segundo semestre com o sétimo ano. Como é para você, desde o começo, desde a implantação do PROERD, hoje você é parado nas ruas, alunos, isso é gratificante? Com certeza. É gratificante quando você passa na rua e o aluno te chama pelo nome, vem, te abraça, te beija, né? Fala que você é o herói dele. Isso é muito gratificante, porque um dos objetivos do PROERD é tirar aquela imagem punitiva da polícia, e mostrar para a criança que ela pode confiar na polícia. Hoje é a formatura do PROERD, mas não acaba aqui, né? Não. Agora, o PROERD se apoia em três pilares, né? Que é a escola, a polícia e a família. Então, agora é a vez da família, né? Então, a família tem que fazer a sua parte também, que é um dos pilares que apoia o programa. Quer dizer, vocês só ensinaram o caminho. Exatamente, né? O nosso comandante, Capitão Mussolini, costuma dizer que é uma sementinha que a gente plantou em cada criança. Então, cabe agora à família cultivar essa semente. De Descalvado, Osney Martins para a rede total de televisão.